Piano, batera, juntos. E o truque dessa mix é aproveitar bastante o som do piano com essa batera. E como eu acabei de mixar o vocal do Marvin com o chorus, eu vou manter esse chorus, cara, no piano, porque ficou um som maravilhoso. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. É difícil saber que horas que entrou, mas... A gente também não pode pegar tão pesado agora mais na batera. Então, eu vou deixar esse som bem agradável primeiro, para depois passar para outra coisa. Então, um rumbozão de grave horroroso. Eu vou cortei ele na equalizadora. Eu vou cortei, né? E esse aí é o som do piano. Eu vou deixar com os cinco aí. Valeu. Batera. 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 Bom, esse reverber vai ter que ficar mais rápido. É, mais lento. Eu quero sentir esse reverb aí. Então, vou procurar ele na batera ali. Batera. 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 Vamos lá. É, eu acho que o som é esse aí do reverb, né? Vou botar ele bem médiozão e tirar um pouco de agudo também, que estava incomodando principalmente na hora dos pratos. Vamos ver. Tirei o agudo, não ficou legal não. Vamos ouvir com a batera. A gente acha que está um pouquinho exagerado, mas ainda tem muita coisa para entrar, né? Piano com o over e com o chorus. Então tem batera, piano, que entra um pouco de som de batera no piano, e o chorus e o reverb da batera. Tem muita diferença entre a pegada do Arthur e do Gastão, né? Bom, mas mesmo assim, eu ainda vou acrescentar uma bateria em paralelo com essa aí. Vou usar o 160 e colocar em paralelo com o canal 1. Na verdade, ela já está aqui. É isso aí. Como eu fiz isso, vamos só ver no compressor ali, coloquei a saída da batera no compressor e a volta para o canal 1. Então, vamos lá. O som desse baixo é bem médiozão, foi de propósito. Botei o microfone posicionado igual está lá no vídeo, lá, mostrei. Então, buscamos o som de caixoteira e é esse o som do baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me conduz de volta à estrela. Tchau, tchau. 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 aumentar o volume na mão aqui, não é automação que eu tô vendo aumentando na mão, pra gente ouvir mais o solo ou consequentemente o Hammond. Também, né? Vamos ouvir a música no geral agora e ver como é que tá a mix. Música Tchau, tchau. Uma forma de eu conseguir abrir mais espaço na mix foi essa aí, de jogar essa guitarra solo com o Hammond, com os efeitinhos de um lado e a guitarra base pro outro. Então a gente dá uma cavada assim na mix. Só que as dobras de piano vão ter que ficar jogadas mais pra lá também. Me distraio e um segundo é o bastante de novo, o alvo a se afastar. O sangue gela nas minhas veias, esqueci de lado e fui ao contrário e eu já percebi. O animal que me rodeia, venci o combate, miseravelmente eu desisti. A queda leva ao chão, é o velho cão que torna lama. Nunca mais Outra vez Sem você não tenho nada Eu já sei Onde eu errei Me conduz de volta à estrada Então eu vou te dar a reverb de batera e aquele médio do master Só dar um bypass aqui Que ele tá sobrando um pouquinho Quando eu cair Sei que estará lá pronto a me levantar E se rasga Mesmo que o mal se espalhe E o mundo inteiro se calha, te ver restaurar Tudo que andava longe, aplanar todos os montes Em ruas retas, nada de você se esconde Pai do cosmo que se expande, deixa eu te obitar A queda leva ao chão, é um velho cão Toda lama, nunca mais Outra vez Sem você não tenho nada E eu já sei Onde eu errei Me conduz de volta à estrada É, então a partir desse momento Eu levanto o som da guitarra base Então vai ficar ali entre os 6 e o 0 6 dB que aumentou, se tiver em dB ali a escala Vai do 6 para o 0 e vamos embora Voz, cara, é um slap delay Não tem jeito Aí tem um Tem um outro hack ali da Lexcom Que faz esse slap delay aí Voz tá no canal 5 Vamos pra lá Deixar a voz aqui Sai do 5 Lexcom Raul, esse cara aqui Sai do 5 Mono mesmo, canal 13 Da mesa E aí Ele Eu tenho que pegar o setup Eu não falo desta água Eu não mais beberei A fonte não vai secar Me distraio E um segundo é o bastante De novo eu errei O alvo a se afastar O sangue gela nas minhas veias Que se dilatam e fluem ao contrário E eu já percebi O animal que me rodeia Vence o combate miserável Legal que a gente gravou o backing vocal Junto com a voz Muito maluqueira isso, né? É o 52, o preset Corso delay Então esse delay Esse último delay aqui São 97 milissegundos 98 E o feedback dele é 0 É uma coisa que eu gosto Esse delay 2x0 também Que eu gosto na voz do Juliano Então só tem um delay só ali Que eu desisti Me distraio E um segundo é o bastante De novo eu errei O alvo a se afastar O sangue gela nas minhas veias Que se dilatam e fluem ao contrário E eu já percebi O animal que me rodeia Vence o combate miserável E realmente eu desisti A queda leva ao chão É o velho cão que torna a lama Nunca mais Outra vez Sem você não tenho nada Eu já sei Onde Me conduz de volta à estrada Não sei Pra vocês aí Mas pra mim O som tá Bem legal Já Tem 20 minutos só mixando Óbvio já estavam montadas as coisas Digo O reverb O delay O reverb da batera já tava ali O chorus no piano já foi Eu ouvi e adorei Então Tá pronto né Delay da voz Compressão paralela na batera Acho que é o que tem a mais aí Nessa música Então Acho que é só ouvir ela inteira E Fazer o bounce aqui De uma vez Quer ver? Gravando ali Bora Travando Vai Tchau Então eu vou pegar isso de novo Porque eu boiei aqui Tem um solinho no início da música também Então eu vou pegar isso Eu não falo desta água Eu não mais beberei A fonte não vai secar Me distraio e o segundo é o bastante de novo O alvo a se afastar O sangue gela nas veias Esqueci de lado e fui ao contrário E eu já percebi O animal que me odeia Vence o combate Deseravelmente eu desistir A queda leva ao chão É o velho cão Que torna lama Nunca mais Outra vez Sem você Sem você não tenho nada Eu já sei Do contrário Eu não estaria aqui pra contar O fim da velha história Nem que eu ande pelo vale Nem que eu ande pelo vale E os espíritos da Naga Insistem em se rasgar Mesmo que o mal se espalhe E o mundo inteiro E o mundo inteiro se caga Te ver rezar Tudo que andava longe Aplanar todos os montes Em ruas ventas Nada de você se esconde Vai no cosmo que se expande Deixa eu te optar A queda leva ao chão A queda leva ao chão É o velho cão Que torna lama Nunca mais Outra vez Outra vez Sem você Não tenho nada Eu já sei Onde eu errei Onde eu errei Me conduz de volta à estrada Not Croix Eu já sei Onde eu errei Onde euer Ou我跟你 Talvez Após A extensión pale Achei que a música vai me fez, já ia começar a dar o fade aqui, tinha uma que acabava, não tinha não, então não era essa não, acho que é a do Gastão, né, então fechou, pra mim tá ótimo, comentei ali, fiquei trabalhando só no canal 6 ali, não sei se vocês viram, acho que vocês viram sim, então é isso aí, nada demais, lembrando que se não é automação, porque não tem nada automático, que eu tô fazendo na mão mesmo, tá. Obrigado. 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 Obrigado.